E aí galera, beleza? Antes de nada tá com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V Hoje vamos fazer aqui um teste que na verdade é uma coisa que já é feita aí há um tempo Eu acho até engraçado, bom vou explicar, vocês estão ligados que o GTA aqui ele tem um limite né Então, ó, normalmente, ó, tá aqui a setinha aqui, ó, daqui não passa, beleza? Tanto pro norte, pro sul, aqui pra esquerda ou aqui pra direita Não existe um, não tem como você passar E tem uma coisa engraçada, bastante engraçada, é que o DJ antigamente, né, lá no início do GTA e tal Ele até começou a voltar a fazer, né, a série dele, o que tem no fim do mundo Porque a galera considera, né, que isso aqui é tipo um fim do mundo, tá ligado? E eu olhando os comentários, muita gente fala, ah, pensei que era o Dinato, só eu que pensei que era o Dinato Porque esses vídeos, assim, é meio parecido com os vídeos que eu faço aqui, com alguns testes e tal Enfim, mas... Bom, vamos fazer da maneira que o DJ faz, só que vamos fazer algo diferente Por que, galera? Eu não sei se vocês já viram aqui no canal, se não viu, tem uma seriezinha bem legal Aonde eu fui em todos os planetas do sistema solar Que é o modzinho recente aí, muito louco Que simula uma viagem para o espaço, mano Pra essa viagem acontecer, é necessário instalar um mod, mano E esse mod, é um mod que ele não, não, é... Ele tira todos os limites do jogo, beleza? Todos os limites do jogo De alcance, de, por exemplo Aonde você pode ir, aonde você não pode ir E nós vamos usar esse mod Aqui, primeiramente Eu vou fazer, né, sem ele Ó, o nome desse mod é esse daqui, ó Esse mod aqui, ó Como vocês estão vendo aqui, ó Um ônibus espacial Tem aqui um lugar no espaço No Boldary Limits Acho que é assim que se pronuncia Se eu falei, ah, desculpa Mas esse mod aqui, ele tira todos os limites do GTA E será, galera Que a gente vai conseguir, tipo, passar Tipo, sei lá Eu acho que deveria ser assim Pô, eu vim pra cá, fica uma tela escura Eu apareço aqui, tá ligado? Eu vim pra cá, tem uma tela escura E eu apareço aqui Pra onde a gente vai? Eu sei que eu não vou encontrar uma nova cidade, né É, vai ser bem difícil encontrar uma nova Uma nova cidade Mas Eu acredito que Bom, mas a gente vai ver A gente vai ver o que vai acontecer Em relação a A essa parada Eita, eu apertei o botão errado aqui Agora eu tô com o tecladinho aqui Com o teclado numérico Ó, dá pra pilotar de boa o caça, ó Ó, tá vendo, ó Agora dá pra pilotar de buenas Eu tenho Eu ganhei um teclado da Logitech Eles me deram um teclado mecânico Que não faz tanto barulho Que nem o meu faz E Ele possui, né Os números E pra quem joga no PC Sabe que você precisa Dos números pra pilotar aviões Certo? E até controlar carros no ar E... Aí eu optei por usar ele Que ele tem um... Ele tem uma entrada aqui USB E o meu fone de ouvido Não fica esticado aqui Como sempre fica Que vocês não vê, né Em breve eu vou fazer o meu vídeo de setup E vou mostrar pra vocês Tudo que eu tenho aqui Eu sei que vocês... Ah, a Dinacell falou que eu vou fazer na primeira semana Do ano de 2018 Sim, galera Eu tenho que gravar com... Na verdade eu gravei, né E eu tenho que gravar com o celular Eu ainda não tenho uma câmera Da hora Eu tô até pensando em investir Até mesmo num celular mais caro Eu tava vendo até aquele iPhone X Lógico que eu vou importar Não vou comprar aqui no Brasil Se eu for comprar, vou comprar lá fora Ele tem uma câmera excelente Talvez eu poderia fazer filmagens e tal Com ele E já serviria de celular Uma coisa só E... Eu gravei na mão Ficou meio... Ó, ó, ó Tá vendo aí, ó Aqui a gente chegou no limite Eita, sobe A gente praticamente chegou no limite Você viu que... O... O avião Ele... Veio a explodir Então ali o jogo não passa Então a gente vai instalar o mod Beleza? Vai instalar o mod E vamos Sem limites E pra ver o que tem No fim do mundo Do GTA Sem limites Eu poderia até fazer isso Com esses aviões Que fica voando A voando Que fica voando Sobre o mapa Pra saber pra onde eles vão Sendo que o mapa Tá sem limites Só que eles vão pro espaço Moleque Já pensou? Uh Bom galera Agora a gente vai fazer aqui Já com o mod Instalado Pra saber aí Como O que que a gente vai encontrar Qual vai ser É o que que vai acontecer Na verdade Eu vou até ir pra esse lado Aqui ó Não vou nem Atravessar o mapa Será que o avião Vai explodir de novo? Não saber Só sei que eu acho Que eu vou mais longe Mano Muito mais longe Engraçado que a gente Podia até ter tirado o mapa A água né Mas agora já era Eu ia te tirar da água Deixa eu ver Tá indo Bom voltando Que eu tava falando Então eu comprei Um pedestalzinho galera Pra poder fazer A gravação Do setup Vai chegar provavelmente Na segunda-feira Né Manhã Hoje é domingo Que eu tô gravando Esse vídeo E aí a gente Grava direitinho Aí Caraca Acho que já passou Galera Nossa Passou 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 Caraca Moleque Olha isso Não explodiu o avião Não explodiu Não explodiu Olha a distância Não explodiu Não o avião Tá balançando Ele quebra a asa E já era Caraca A gente vai chegar no sol Meu Olha lá Onde tá o mapa Caraca Vamos pra onde Ó Você viu que a gente Já passou muito 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 além Vou até Mostrar aqui pra vocês Ó Eu tô aqui Ó Aqui você já não chega mais Cara Nossa É uma viagem Tanta hein Ali você já não chega Normalmente Então aí Vocês vão descobrir O que tem realmente No fim do mundo E pode ter certeza Que foi o Dinata Que fez Meu amigo Tá indo pra onde Cara Continuar reto Continuar reto Caraca É Sonandreas Mentira Ah Sonandreas É lá Tô querendo falar Que vocês estão Do GTA Sonandreas É Vires City É Las Venturas Mano O GTA Tinha que ser Las Venturas Que nem o maninho Comentou no meu vídeo Seria bem legal Eu acho que deveria Voltar essas três cidades Los Santos Sanfiero Las Venturas Seria bem legal Seria nostálgico Tipo Tudo novo Tudo refeito Caraca Galera Olha lá o mapa Olha o mapa Lá atrás Moleque Meu Deus Onde eu vou Aonde eu tô indo Cara Olha lá o Tão vendo O Montheeler De lá Véi Você vê que não Explodiu o avião Mas ele tá Meio Não Ele tá Sei lá Tá muito estranho Tá muito estranho Meu amigo A gente vai chegar no sol Cara Tenho certeza Olha o sol ali Cara O sol tá muito perto Ele tá se pondo Na verdade Né Olha lá O avião não Não estraga Mano Caraca Olha lá Vai sumir o mapa Vai sumir o mapa Bom Vamos continuar Vamos continuar aqui Vamos continuar aqui Tchau 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 Bom pessoal Bom pessoal Já estamos um tempão Aqui voando Algo incrível aconteceu Porque o mapa Sumiu Cara O mapa do jogo Sumiu Eu tô voando aqui ainda Dá vontade de ficar voando infinitamente Velho Caraca Olha lá a lua Já tá de noite até Cadê o mapa O mapa sumiu Velho Tenta colocar de dia O problema é que Ele vai O avião vai cair Vai acabar caindo Ou não Deixa eu ver É Time Só pra ver se a gente vê o mapa ali Aí Olha lá Sumiu o mapa A gente tá em outra dimensão Em outro local Caraca Daria pra fazer um Um outro mapa aqui mano Olha o que a gente acabou ganhando aqui Fazendo isso Cê é doido Bom Enfim galera Esse vídeo vai ficando por aqui Será que a Não tem a chance de deixar cair na água aqui Será que funciona essa água aqui? Vamos ver Aí Funciona Tem água Galera Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado pela moral Pra assistir Até a próxima E foi E aí